Sou Luiz Otávio, eu tenho 14 anos e eu sou velocista. Eu era jogador de futebol e eu queria praticar outra modalidade. Aí foi quando eu comecei no Jainz Kids, em 2019, e desde aí eu comecei a gostar muito. E esse ano eu participei da seletiva escolar e competi, fui campeão da prova dos 150 metros rasos no Geng. E agora eu representaria o nosso estado no Jebs. E estou muito feliz, se Deus quiser, eu levaria o nome de Nova Serrana ao Brasil. Eu competi na competição das baterias caixas e pude estar trazendo ouro no revezamento 4x75 e bronze nos 75 metros rasos. Eu estou muito feliz por ter sido indicado ao prêmio medalha do Ruborema na categoria destaque esportivo. Pelo legado que o Ruborema deixou para a nossa cidade e eu estou muito feliz.